Pirilipom, 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 bombom, bombom É o amor batendo forte Vai, vai, vai! Vai, solteiros do forró! Volume 2! Ai, se soubesse o quanto estou aqui querendo Me derretendo doido pra te dar amor Meu coração parece um tambor batendo Apaixonado desejando teu calor Daria tudo agora pra ganhar um beijo seu Queria ser teu anjo querubi Queria que teu corpo abraçasse o meu Pra ver meu coração batendo assim, assim, assim Pirilipom, 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 bombom Pirilipom, 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 bombom É a paixão batendo forte É o amor dentro de mim Pirilipom, pirilipom, pirilipom Pirilipom, 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 bombom É o amor batendo forte Queria nessa noite me dar tudo pra você Beijar teu corpo inteiro pra fazer você gemer Está incontrolável essa louca sensação Paixão batendo forte assim, 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 assim Pirilipom, 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 bombom É a paixão batendo forte É o amor dentro de mim Pirilipom, 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 bombom É o amor batendo forte Vai no sul, engorda, pega a doida, batida É solteiro, outro forró Uuuuh Ai se soubesse o quanto estou aqui querendo Me derretendo doido pra te dar amor Meu coração parece um tambor batendo Apaixonado desejando teu calor Daria tudo agora pra ganhar um beijo seu Queria ser teu anjo querubim Queria que teu corpo abraçasse o meu Pra ver meu coração batendo assim, assim, assim Pirilipom, 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 bombom É a paixão batendo forte É o amor dentro de mim Bom, 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 pirilipom, pirilipom Pirilipom, 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 bombom, bombom É o amor batendo forte Que era essa noite me dá todo pra você Deja teu corpo inteiro pra fazer você gemer Está incontrolável essa louca sensação Paixão batendo forte assim, 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 assim Pirilipom, 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 bombom, bombom Bom, pirilipom, 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 bombom, bombom É a paixão batendo forte É o amor dentro de mim Bom, 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 pirilipom, pirilipom Pirilipom, 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 bombom, bombom É o amor batendo forte Bom, 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 bom Seja